Eu vou pro crato Eu vou pro crato, vou matar minha saudade Vem minha morena reviver nossa amizade Eu vou pro crato, pois a coisa melhorou A luz de Paulo Afonso, o Cariri valorizou Eu vou pro crato, já não fico mais aqui Cratinho de açúcar, coração do Cariri Eu vou pro crato, vou matar minha saudade Vem minha morena reviver nossa amizade Eu vou pro crato, vou pra casa do seu pedo Seu filhice é velho macho, tô com o pedo, tô sem medo Eu vou pro crato, vou viver no Cariri Cratinho de açúcar, tijolo de Buriti É, o cratinho é de açúcar, o cratinho é doce Cratinho é terra boa, todo mundo quer ir pra lá Mas ninguém quer ir pro hotel Todo mundo quer se arrumar na casa do parente Um diz que vai pra casa do alecá Outro diz que vai pra casa do parente Outro diz que vai pra casa do seu pedo É, mas eles não gostam muito disso não Só se fizerem como eu, não é? Eu quando vou me hospedar na casa do parente Eu levo um saco de farinha Levo um bote seco Com a luz é de abacaxi Um capãozinho Um saco de piqui Uma cachaçinha boa Faça como eu, viu? O parente fica satisfeito Depois você pode dizer que o cratinho de açúcar Pode passear Pode se dividir no crato Mas faça como eu Eu vou pro crato, já não fico mais aqui Cratinho de açúcar, tijolo de Buriti Eu adoro essa beleza Vejo a grandeza dessa capital Aprendi muito, eu lhe sou muito grato Mas o melhor lugar do mundo É encostado ao prato Mas o melhor lugar do mundo É encostado ao prato Mas o melhor lugar do mundo É encostado ao prato Mas o melhor lugar do mundo É encostado ao prato Até é quente e o cabra soa Mas é melhor que viver na caroa Cidade grande eu vou-me embora Levo teu retrato Porque o melhor lugar do mundo Onde é? É encostado ao prato Mas o melhor lugar do mundo É encostado ao prato Tem forrozeiro, tem repentista Muito maturco, vento e na sulista Gente que come depois coste o prato Mas o melhor lugar do mundo É encostado ao crato Mas o melhor lugar do mundo É encostado ao crato Tem chapéuzinho que no fundo é lobo mau Tem sapateiro que não vale um sorrisal Tem burguesia explorando os empregados Mas o melhor lugar do mundo Assim mesmo É encostado ao crato Mas o melhor lugar do mundo É encostado ao crato Tem gente pop Que trabalha o dia inteiro Tem gente boa Feito o povo dos carneiros Tem muita gente sem feijão nos pratos Mas o melhor lugar do mundo É encostado ao crato Mas o melhor lugar do mundo É encostado ao crato Já cruzei mares, cruzei sertões Vi outras terras, outras nações Já vi lugar onde não há desempregado Mas o melhor lugar do mundo É encostado ao crato Mas o melhor lugar do mundo É encostado ao crato Naquele tempo muito distante Era a fazenda, tabuleiro grande O padre Siste levou dos braços E hoje só és um gigante Porque é encostado ao crato E hoje só és um gigante Porque é encostado ao crato E hoje só és um gigante 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 Obrigado.